Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô indo ao correio. Deu um tempo aqui a garoa, ó, o pacote já tá aqui, ó. Vocês não acreditam, aí eu peguei tudo, entrei no carro, falei, ué, tô esquecendo alguma coisa. Aí eu voltei correndo. Era a encomenda que eu tinha que levar no correio. Aí eu falei, caracolos, meu, preciso abastecer antes de ir pro correio, porque tava help a minha gasolina, ó. Pessoal atravessando com o farol verde para mim. Agora vou parar, né? Vou parar porque tava e meio. E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou a Elvirinha do YouTube, hoje eu estou sem o Raibama, tá aqui do lado. Mas choveu muito esses dias, garoou bastante também, não tava com coragem de sair. Hoje eu falei, ah, hoje eu vou dar um rolezinho, né? Hoje eu vou sair, vou até o correio, vou comprar um cone de barbante que está faltando. Eu já comecei o tapete, mas ficou muito pequeno. Então, já que eu tô bem próximo ali da loja dos barbantes, eu vou comprar, né? Nada mais justo. Eu tô na mesma rua, só subir, atravessar a avenida. Parece que essa hora tá livre aqui. Nós já estamos depois do almoço, já estamos à tarde. Muita gente apressadinha, muita gente apressadinha, querendo jogar o carro na frente da gente. Tudo bem que é do trânsito, né? Mas vamos respeitar quem tá passando na preferencial, né? Então, vou ao correio, vou mandar aquele tapete bonito lá pro outro lado do mundo. Tomara, Deus, que dê tudo certo. Ai, mas você chega lá, você tem que responder um questionário, viu? Quando vai pra fora do Brasil, ai, é demorado. Meu Deus do céu, você fica um tempão no correio. Ainda bem que ali do lado tem um lava-rápido. E, às vezes, que eu vou no correio, eu deixo o carro lá, depois eu dou uma gorjeta pro menino, né? Fica de boa. Porque, se demorar no correio, eu fico muito perturbada, pessoal. Vocês sabem como é que é, né? A gente não pode tá vacilando, né? Aqui vacilou o cachimbo cai, entendeu? Então, não pode. Não pode vacilar, não. É, mas tá bem parado o trânsito aqui, viu? No bairro mais próximo da minha casa. Mas eu não vou fazer um vídeo muito longo, não. Ai, meu Deus. Peguei tudo. Peguei a água, peguei a chave do carro, peguei tudo. Quando eu cheguei na garagem, falei, ó, tá faltando alguma coisa. Caracoles! Eu tinha deixado a cachorra solta na área, porque eu deixo ela solta na área quando eu vou sair, assim, né? Mesmo que eu vou próxima aqui, mas eu gosto de deixar ela um pouco solta na área. Ai, eu lembrei que não tinha pego o pacote. Falei, caramba, meu pacote ficou em cima da mesa. É, eu tentei preencher direitinho aqui, né? Ó, tá aqui o pacote bem feitinho, né? Eu tentei preencher direitinho o destinatário, pra onde vai, e o remetente que sou eu. Tomara, Deus, que esteja tudo certo. Que chegue lá, não dê problema nenhum, né? Só pra preencher o questionário. Porque quando vai pra fora do Brasil, é problema. Quando eu mandei pra Maria Nunes, eu perdi um tempão no Correio. Foi lá pro Canadá, né? O tapetão dela. Ela tem ele até hoje lá no sofá dela. De vez em quando eu falo, tem o tapete, Maria Nunes. Ela fala, claro que eu tenho. Ela ganhou o menor, né? Que foi um amarelinho ouro. E depois ela me encomendou o maior. Que foi, se não me engano, roxo com lilás. Uma coisa assim. Ai, eu pus essa enxapia aqui, ó. Porque eu tô toda de preto. Tô parecendo a viúva negra. Parece que tá deslanchando aqui. Ai, meu filho, sai logo daí. Você tá dando seta e não sai da minha frente? O cara vai entrar à esquerda, tá dando seta, mas não sai do retão. Ah, pelo amor de Deus, viu? Tá louco. Tá dando seta? Já encosta pra tua direita, pra tua esquerda, mas não fica no meio do caminho, né? Que atrapalha quem vem atrás. Caramba, meu. Bom, vou ficando por aqui. Eu quero me concentrar aqui no trânsito. E na volta, se der, eu faço o retorno da Elvirinha. Vamos ver. Ó o outro. Ó o outro, tá dando seta pra entrar no posto. Acho que pra abastecer, mas ninguém tá dando moleza pra ele. Aí ele desistiu, foi embora. É, vai embora, vai vir. Vai embora, que o farol tá aberto. Para nós, caracoles. Aproveita que tá aberto. O cara deu 10 milhões de vezes a seta e tá aqui na minha frente. Mateus Motorista, que eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. Eu, que a idade que eu tenho de falar, eu sou muito ágil no volante. Eu tenho um reflexo muito rápido, graças a Deus. Tenho um reflexo rapidez, rapidez. Estou passando lá por aquele mercadão, que tem aquela árvore enorme, meu Nagumo. Mercado do Nagumo. Em frente à pirueta, aquela loja de doces, de guloseimas, deliciosa. Vou passar direto aqui, ó. Vamos ver se na volta der, eu continuo fazendo mais um pedacinho do vídeo pra vocês. Mas se não der, eu já vou me despedindo por aqui, pessoal. Tchau, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Ah, tá de repente por aí, né, pessoal? Tchau. Tchau. Não se esqueça, no YouTube eu viria. Na fanpage, no Instagram, eu viria na cozinha, pessoal. Eu viria na cozinha. Ah, agora também estou colocando meus trabalhos de tapete, de crochê, no status da eu virinha. Vou encher de trabalho lá. Tchau. Tchau.